A Gira de Fate Paradox O jogo de Sirenia, um rapaz que ganha um sorteio que lhe dá poderes divinos, a sumição torna-se então de alterar e afectar o destino das pessoas que oram para ele. Hum, estranho, não é? Mas, apesar da premissa estranha, o Guia de Fate Paradox é realmente um jogo muito divertido. É um GRPG que vai dar uma boa experiência aos fases do género. Vale-lhe a pena comprar este jogo? Aqui está mais uma mini-review. Espero que tenham gostado. Até à próxima e... Peace! Transcrição e Legendas Pedro Negri